O bicho tá ligado? Tá. Primeiramente, boa tarde a todos os gaúchos que estão presentes aqui no CBG Alfredo da Mori. Em especial ao meu pai e a minha avó que estão prestigiando aqui o programa. Ao meu avô e as minhas irmãs e minha mãe que estão lá no rancho na escuta. Então me chamo Renata Cristiane e irei declamar a poesia Prenda Gaúcho. Simplesmente sou uma prenda, bem jovem ainda sou. Alguém já me perguntou porque eu amo tanto este pago. É uma herança que trago e que lhe dei do meu avô. E sendo uma prenda gaúcha de uma nova geração. Tenho orgulho deste chão, desta terra onde nasci. Pois desde pequena aprendi a cultuar a tradição. E quando eu sinto no peito aquela angústia sem fim. Parece que eu ouço um clarim num toque de alvorada. E uma tropa comandada na voz de Gomi Jardim. Então fico desinquieta e o meu coração palpita. Boto um vestido de chita, indumentária gaúcha. É força, fibra que puxa, pois sou herdeira de Anitta. Por isso pouco me importa se alguém de mim ache graça. Onde há fogo, há fumaça. Mas não temo um perigo. Se tiver que brigar, brigo pra defender a minha raça. Tenho o título de João Batista de Oliveira Gomes. Tchau, tchau.